Bom dia, boa tarde, boa noite, querido e querido ouvinte do meu Lugar de Fala. Essa é mais uma crônica sobre algum assunto que tenha me chamado a atenção nessa semana. Agradeço a audiência e te peço para se inscrever na minha página no YouTube e ativar o sininho Claudio Jorge Ponto Oficial com dois Fs. É muito louco, gente, mas é isso. Estou sem fala nesse Lugar de Fala para comentar sobre a campanha do meu glorioso Botafogo neste 2023. O jargão se impõe. Não tenho palavras para expressar o que estou sentindo nesse momento. Toda derrota geralmente é seguida de análises das causas e efeitos que levaram à tragédia, diferente das conquistas onde tudo é festa. Mas agora não dá. O que aconteceu com a estrela solitária só vai ser explicado daqui a muito tempo com o distanciamento dos fatos, do sentimento de assombro e da decepção. De qualquer forma, se há uma vitória nisso tudo, é que o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo se convenceram de que nossas reclamações botafoguenses não são mimimis. Definitivamente, tem coisas que só acontecem com Botafogo e ponto. Tem algum evento na criação cósmica desse clube que conduz o time e a torcida para o mesmo lugar, o de desconfiança dos melhores resultados antes que o jogo acabe? Só o Dexter não acredita nem entende esse fenômeno. Se acreditasse, teria tomado umas providências junto a um pai de santo, por exemplo, por que não? Toda ajuda é bem-vinda para o Botafogo ganhar campeonatos, se bem que esse gesto hoje em dia seria muito difícil por conta do Deus católico ter dominado os gramados brasileiros. Nós, botafoguenses, somos um time fora da curva da folha seca do Didi. Um time que tem o poder de ser íntimo do imponderável, ser parça do improvável, ser sócio do inadmissível, ser líder do inacreditável. Somos, ao mesmo tempo, um time que entra com reservas e vence um Flamengo, por exemplo. Mas também é capaz de perder para o Pormeiras uma partida que vencia por 3 a 0 no primeiro tempo. O torcedor botafoguense, igual ao nordestino, é um forte, porque sobrevive a mudanças de temperatura, supera altos e baixos, transita com a moda de envoltura entre o silêncio profundo e o grito de gol a plenos pulmões. Não ter confirmado o título à vista do Brasileirão em 2023 foi uma tragédia, mas minha alma botafoguense já se preocupa com outros problemas no futuro. Nosso clube, do mesmo jeito de alguns outros do Brasil, tem agora sua parte do futebol vendida para o empresariado internacional. O que acontece com um time que não entrega resultados neste formato de negócios? É renegociado? E o testor vai abrir uma cadeia de pizzarias com dinheiro? É abandonado à própria sorte? Não sei. No fundo, para o torcedor, essas coisas não importam, porque o que nos interessa mesmo é vencer, não importam os métodos. A montanha russa que vivemos neste ano me leva a muitas reflexões, associando nossas derrotas às derrotas da humanidade, por conta das guerras, das ditaduras, epidemias, racismo e violência urbana. Tudo isso sob o bullying das torcidas adversárias. Confesso aos amigos e amigas que o sentimento mais presente agora em mim é o de ficar literalmente na minha, esquecer esse assunto de futebol, até o próximo jogo do Botafogo, é claro, quando minhas esperanças estarão renovadas, pronto para mais uma rodada do que der e vier. Neste momento estou solidário com a estrela solitária. Título que se for interpretado a fundo pelos especialistas, explicará muito do que somos. Solidário esperando uma nova temporada, começando do zero, vencendo aos poucos, sem falsas esperanças, uma conquista normal, sem píncaros, sem quedas abissais. Deu muito ruim este ano, mas nós botafoguenses temos que ter claro em nossas mentes que não somos perdedores, nós somos torcedores, com todas as limitações que a palavra nos impõe. E nesse sentido, não temos culpa, fizemos a nossa parte, mas não somos responsáveis por esse final indesejado. O máximo que fizemos foi colocar nossa emoção à disposição dessa mega estrutura que é o mercado do futebol. Os perdedores são os dirigentes, os técnicos e os jogadores. Eles ganham muito dinheiro para isso, perdendo ou ganhando campeonatos. A nós nos cabe seguir as orientações do samba, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, só que com tremendo de um pé atrás, né? Como faria João Saldanha? Após Herói Jesus a morreu eu 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 Obrigado.